Boa noite Lagoa TV, boa noite Lagoa Vermelha e toda a região. Mais uma vez doutor Almir aqui falando sobre Momento Saúde Lagoa TV. E hoje gente eu venho com um tema, é um tema hoje pouco falado né, se fala tanto em Covid, mas uma coisa que vem crescendo muito é a síndrome pós-Covid. O que que é síndrome? Sinais e sintomas que o indivíduo apresenta. E hoje a síndrome inflamatória multissistêmica é algo que vem crescendo muito, principalmente na criança. O estudo aponta que hoje 80% dos indivíduos que tiveram acometidos aí com o vírus Covid, apresentam essa síndrome pós-Covid. Essa síndrome é uma situação especial que ela leva fatores inflamatórios multifatorial no indivíduo, principalmente aqueles fatores de coagulação. É comum hoje pacientes apresentar trombose venosa, TVP pós-Covid, até mesmo passar por algum tipo de amputação, como já aconteceu aí com vários pacientes no mundo e principalmente no Brasil e aqui mesmo no Sul. A síndrome pós-Covid, ela se manifesta de maneiras fase e forma. Tem a síndrome pós-Covid que dá alterações cutâneas, processos cutâneos, como os pruridos, que são as coceiras, racho cutâneo, aqueles vermelhidão total na pele, pequenas áreas de feridas na pele, para que vocês entendam, mas principalmente as alterações gastrointestinal e respiratório. Por que que isso acontece, doutor? Essa fisiopatologia ainda é desconhecida. Não conseguimos ainda, até o momento, a ciência médica hoje não se sabe por que que isso acontece, sendo que o vírus já passou e você, teoricamente, está curado. Por que que isso fica? Não sabemos ainda, é uma doença que classifica como síndrome ainda desconhecida. As manifestações clínicas disso tudo, minha gente, febre, fadiga, aquele cansaço intenso, falta de ar, dores nas articulações, também dores no peito, uma sensação de dor no peito, também existe a insônia ou aquela vontade intensa de dormir. Na criança, essa síndrome multifatorial sistêmica é algo que se manifesta um pouquinho mais grave, com alterações renais, alterações gastrointestinais, a criança apresenta vômitos, a criança apresenta diarreia, febre por 24 horas, a parte de cutânea que eu falei para vocês, erupção cutânea, olhos vermelhos, edemas em lábios e línguas, vermelhidão e aqueles caroços, cansaço intenso, vermelhidão ou edemas nas mãos e nos pés, entre outras, gente, os sintomas pós-Covid é algo que está acontecendo e as pessoas não entendem muito e ainda se sabe pouco. Você que teve Covid, você que passou por uma situação dessa ou está passando, é importante relatar ao seu médico, porque os tratamentos para isso também é tratamento sintomático. E agora, doutor? Antigamente tudo era virose, tudo era virose, era reclamação das pessoas que é o médico com sintoma, que é isso, é virose. E hoje, gente, infelizmente, eu falo para você, a nossa ciência está acelerando, a nossa ciência estuda todos os dias, mas não temos as respostas para tudo ainda. Essa doença é uma doença desconhecida que está trazendo problemas desconhecidos e que nós, médicos, estamos à disposição para orientar vocês, de alguma maneira, dar um suporte. Você que teve Covid, você que apresenta essa síndrome pós-Covid, procure seu médico, relata esses sintomas a seu médico, não se assuste, isso é proveniente da própria doença. Mais uma vez, obrigado por receber em suas casas, fique com Deus, uma boa noite.